Isso aí, gente! Estou aqui com o meu grande amigo baiano, Batera, dos maiores músicos que a gente tem aqui na região. Ele é lá do nordeste, mas agora já é mais moroense. Pé vermelho. Pé vermelho. Pé seco vermelho. Eu ficava seco. E está apoiando a gente aqui, sabe? A gente está nessa luta pela cultura, da cidade, por reunir os artistas, por correr atrás do que a gente tem direito, criar um ambiente bom para a volta dos eventos tão necessários que pararam com essa pandemia. E daí ele veio dar um recado de coração para apoiar a nossa campanha. Exatamente, Leandro. E a gente precisa de representantes. A gente precisa de representantes. A cultura é importante. do setor da sociedade em todas as formas. Música, dança, teatro, cinema. Ela faz parte da formação. E eu acredito que a gente está bem representado com você. A gente deseja... Tenho certeza que a classe dos artistas deseja toda a sorte. Estamos com você nessa luta. E desejamos muita sorte. Estamos juntos, meu querido. Obrigado. Obrigado. Eu estou aqui também matando a saudade, né? Vendo esse grande amigo. Nós só estamos juntos aí. Muitos anos, né? Depois ele voltou para a terra lá, para o Nordeste, que é bonito demais, né? E agora está aqui. Agora ele não deixa mais ele embora. Um grande abraço. Gente, obrigado. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.